Banana maçã R$4,99 O alho é R$29,99 R$29,99 E banana maçã Essa tá no preço Só R$4,99 E o tomate não sobe O tomate aqui só é R$2,59 Todo canto o tomate É R$5,00, R$6,00 Aqui é R$2,59 O preço do tomate aqui Do supermercado Panificador de figoresta Jovabá e Cruzeiro Itapoco-Ceará É show papai Vem se aproximando Gerente Bete aí Essa mulher é diferenciada Bota quente Bete Cuida Pimentão R$3,99 Cenoura R$3,49 E a banana maçã Todo canto é R$7,00 Aqui tá no preço bom Bota quente Chiquinha É show papai Essa mulher é diferenciada Barriga cheia Show Bota-se Eu quero Eu quero Vinho